Música Nesta quinta-feira foi lançada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Questões do Sistema Prisional. O tema discutido nesse primeiro encontro foram as políticas de inserção social para pessoas privadas de liberdade. Autoridades que participaram do evento defenderam a criação de escritórios sociais para fornecer apoio às pessoas que estão perto de sair do sistema prisional. Coordenada pelo deputado Daniel Librelon, a frente foi instalada com a presença da deputada Índia Armelal, magistrados, representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB e Administração Penitenciária. Atualmente o Estado do Rio tem quatro escritórios sociais, localizados em Bangu, Niterói, Maricá e em Campos. Esse equipamento cria oportunidades para a ressocialização, mas ainda é pouco quando se compara com outros estados. Existe um projeto para a construção de mais um na capital, nas imediações da Central do Brasil, perto de onde funciona o Restaurante Popular. O que nós temos observado no sistema prisional do nosso Estado é que muitas das vezes, quando uma pessoa que vem a faltar com o seu direito e praticar uma penalidade, e receber essa penalidade na privação da sua liberdade, e estar num sistema prisional, muitas das vezes que é um lugar para mostrar a ele o ato do seu delito, e pagar a sua pena e voltar a ressocializar, muitas das vezes ele é entregue à sociedade pior do que ele entrou. E isso é preocupante. O que nós queremos avançar é no sentido da não reincidência. Se nós queremos que alguém que pagou uma pena não volte a delinquir, nós temos que investir em equipamentos públicos, que os recepcione e trabalhe com eles com a finalidade de dizer que eles podem ser capacitados e entregues à empregabilidade de uma forma mais tranquila. Com isso a sociedade ganha, porque recebe esse preso dentro dela, sem marcas. A inserção social é necessária não só para a pessoa egressa do sistema prisional, mas para toda a sociedade, porque cumprir a pena é dever daquele que errou, mas dar oportunidade para essas pessoas é humanizá-las. Não adianta a sociedade afastar aquela pessoa que foi encarcerada do convívio social e afastar para sempre. Não é disso que se trata. A gente precisa trazer essa pessoa para nós, a gente precisa reinserir essa pessoa na sociedade. Eu não tenho dúvida que se a gente caminha junto com tudo isso, a gente com certeza vai contribuir para diminuir os índices de criminalidade, a gente vai com certeza contribuir para uma tranquilidade social. Números alarmantes divulgados na reunião dão conta de que o Brasil tem mais de 800 mil presos e o estado do Rio tem cerca de 42.900, sendo que 14.700 já cumpriram a pena e continuam encarcerados. Por dia, são presas no estado entre 100 e 120 pessoas, sendo que muitas sequer são julgadas e ficam detidas preventivamente. É um índice que a gente vê que ele cresce a cada dia. E se nós não tomarmos um posicionamento humanitário diante desta causa, não é encontrar o culpado ou achar quem é o vilão, é encontrar a solução para os problemas que já existem. São números que mostram para a gente, não apenas estatísticas soltas, mas na prova. Então, contra fatos, não há argumentos. E a população tem que deixar a hipocrisia de lado e parar com essa que a errou não tem mais chance. Então, eu estou torcendo muito, o deputado Daniel, junto com a desembargadora, poder incrível e a LERJ vai abraçar isso, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que a população, sabendo da melhoria, vai abraçar também. A maior preocupação é que, de fato, a pessoa que é investigada, ela é presa, ela já começa a ser etiquetada a partir dali e todo o sistema e a própria sociedade já começam a julgar e considerar que essas pessoas são culpadas. Os presos provisórios, eles já refletem uma situação muito complicada de superencarceramento, justamente porque elas sequer foram ouvidas pelo juiz. Um convênio entre o Tribunal de Justiça e o Poder Executivo, através do DETRAN, vai implantar o reconhecimento facial no presídio Frederico Marques, para identificar os presos. E, com isso, injustiças que têm acontecido não irão mais ocorrer. Isso é um motivo de muita angústia para o Poder Judiciário, porque a gente tinha que se valer, os julgadores, dos reconhecimentos fotográficos, muitas vezes. E o que nós queríamos, o que nós teremos, é o reconhecimento facial que vai determinar que aquele preso é realmente a pessoa detida e que vai responder ao processo. E esse Poder Executivo, implantando o reconhecimento facial, vai facilitar a porta de entrada, que é onde os presos são recebidos e eles são levados depois para as suas audiências de custódia. Então, o reconhecimento facial é um plano e um desejo profundo, não só do Tribunal de Justiça, mas também acho que de toda a sociedade, porque essa matéria é toda nossa, né? E vai nos dar certeza que nós precisamos ter, certeza de que o preso é o preso, é aquele que foi detido anteriormente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho